Abril Fantasma, no canal Conto um Conto, você não vai dormir, não dessa vez. Boa noite amigo, vejo que dormiu mais do que desejava, vai passar mais uma noite conosco aqui na estalagem, uma boa notícia, então terei companhia, fazia muitos anos que ninguém ficava por mais de um dia aqui, não depois do que, bem, você sabe, confesso que eu estava me desacostumando a lidar com pessoas, pois aqui só fico eu e mais o Azatote, aquele cachorro que não para de latir, Azatote! Você me lembra o Ricardo, o Ricardo era uma boa pessoa, uma ótima companhia e adorava ouvir as minhas histórias, e por falar nisso, que tal ouvir mais outra? Já que estamos no mês dos fantasmas aqui, vai ser uma grande honra dividir contigo as histórias que andam na minha cabeça. Sente-se aí perto da lareira mesmo? Isso, no mesmo lugar onde você estava ontem. Eu estou fazendo uma sopa para a gente, eu acho que vai ficar deliciosa. É uma receita que está na família há muitos anos. Mas enquanto ela não fica pronta, vamos falar sobre o nosso caso de hoje. Eu quero te contar a história do Vargas. Dizem que não se deve falar com os mortos, não é verdade? Eu concordo. Mas e se eles começarem a falar com você? Conta um conto, apresenta. De Clark Carboneira. Não se deve falar com os mortos. Narração, Marcelo Fávaro. O Vargas, bem, ele tinha finalmente entendido. Mas fazia tempo que isso tinha acontecido. Esse era mais um dia do calendário dele. Mais um dia de trabalho. Mais um dia de vida. Ele tinha tentado afastar esse tipo de pensamento. O pensamento que todos nós temos às vezes, mas que para ele... Era o tempo. Mas era inútil e não conseguia parar de pensar nisso. Ele sempre voltava. Ao tempo. Abrindo o armário, ele tirou de um cabide suas roupas casuais que preferia vestir para realizar o trabalho frio. Tomou uma xícara de café ralo. Comeu uma panqueca sem gosto de dois dias. Desceu as escadas para a sala. A sala gelada. Com aquele cheiro característico. O lugar era como você vai imaginar que é. Ele afastou o pano branco que cobria o primeiro corpo do mês de setembro. O rosto sem expressão e branco do cadáver o esperava para o trabalho. Vargas fez uma última limpeza. Ele preferia limpar os copos ao menos duas vezes. Caso contrário, não conseguia dormir. Seu pai adentrou a sala e analisou com os olhos cirúrgicos o seu filho laborar. A família disse que preferia o esmalte de cor de rosa claro ao vermelho, Varguitas. O filho deu um meio sorriso, sem olhar para o pai. Pegou o esmalte que a família da Mota deixara no dia anterior e chacoalhou o vidrinho. Podíamos colocar uma maquiagem de leve também, né? Algo bem respeitoso. Mas sempre tomando um cuidado extra com essa marca no pescoço. O pai contraiu os lábios num tom repreensivo para o cadáver. Vargas olhou a marca arrocheada, com tons de marrom, que rodeava o pescoço da falecida, senhorita Felícia, de 28 anos. Desviou-os rapidamente, sentindo um bolo no estômago, e voltou-se a se concentrar em passar esmalte nas unhas da ex-senhorita. Depois que os preparos com o corpo de Felícia tinham terminado, Vargas o levou para o caixão de mogno lustroso, que esperava pacientemente sua companhia eterna se aconchegar. Ele subiu novamente uma parte da gola do vestido preto que pendia no pescoço, e afastou alguns fios do cabelo negro para trás da orelha dela. O pai postou-se ao seu lado, olhando orgulhoso o trabalho que o filho fizera no pescoço da senhorita Felícia, de 28 anos. — Não se enxerga nada que não deveria ser enxergado. — Eu fico satisfeito de ter lhe ensinado bem, meu filho. Vargas pendeu o rosto, tocando a madeira brilhante do caixão, falando num fio de voz para a senhorita. — Eu não entendo por que você faria isso. — Varguitas, meu filho, você sabe que não deve falar com os mortos. Vargas baixou a mão do caixão, tocando com os dedos gentis o tecido aveludado da mesa. O semblante triste, deveras cansado, olhos secos e distantes, exausto de fazer a mesma pergunta. — Todos os dias em que trabalhava naquela funerária. Ele virou-se para onde o pai estava. — Então por que eu continuo falando com você, pai? — O Vargas ainda trabalhou naquela funerária por muitos anos, sempre ouvindo o velho pai, sempre conversando com o falecido pai, sempre, dando dignidade aos mortos para que dormissem em paz por toda a eternidade. — O Vargas foi um bom amigo. — Tirando essa peculiaridade, é claro. — E aí, gostou da história? — Eu confesso que sempre achei a imagem, o ambiente de uma funerária muito sugestivo. Porém, a ideia de colocar um pai fantasma ali, orientando, apontando para o filho qual seria o melhor caminho, é genial, não é? Eu gostei muito. A pessoa que escreveu essa história, Clark Carboneira, surgiu nos confins de uma mente amalucada, que precisou criar esse pseudônimo para finalmente conseguir colocar no papel sua primeira história sobrenatural, a fim de aliviar o terror de cada dia. Clark Carboneira adora Jorge Luiz Borges, Ítalo Calvino, Joseph Heller, Arthur Conan Doyle, Fernando Pessoa, Mário Quintana, Holy Black, Cecília, até o Arquivo X. E, por último, e não menos importante, a incrível, a estonteante Buffy, a caça a vampiros. Ela sempre esteve à frente do seu tempo. Clark Carboneira não é exatamente do gênero feminino ou masculino. Portanto, quem escreve prefere não deixar marcas que possam induzir seus leitores a respostas que talvez não sejam as mais adequadas. E você, meu caro amigo? Você que está escutando, você tem alguma história de assombração? Quer dividir conosco? Manda para mim. Eu vou contar a história no mês Abril dos Fantasmas. A estalagem está aberta. O Ricardo está no quintal. E o Azatote continua latindo. Mas você vai ser o meu convidado durante todo esse mês a sentar-se comigo na beira da lareira e ouvir uma história de fantasmas. Boa noite. A sopa está pronta. A sopa está pronta. Obrigada. Obrigado.